Fala galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí da Jornada de Opções. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre operações de taxa. São operações que visam buscar uma determinada rentabilidade já pré-fixada. É óbvio que não tem como garantir que vamos obter aquela rentabilidade naquele período, mas é possível sim ter uma estimativa de já montar uma operação visando ganhar 6, 7, 8% em determinado período. Então basicamente envolve a compra de um papel e a venda de uma opção. Então vem comigo aqui para a parte teórica. Basicamente quando a gente compra, quer ganhar dinheiro no mercado de ações, a gente faz o que? Compra o papel a um preço e espera poder vender a um preço maior para ter um lucro aí X% em determinado tempo. Mas quando a gente fala de opções, vocês lembram que toda opção tem um prazo de vencimento? Toda opção ela vence, ela perde o valor? Ou quando você compra uma opção você tem lá um direito de comprar um ativo? Quando você vende a opção você tem a obrigação de entregar? Então eu quero que você lembre aqui ó de duas coisas que e nessa operação de taxa envolve compra de uma ação mais venda de uma call, ou seja uma venda de uma opção de compra. E assim a gente compra uma ação, a ação, tá? Então a gente tá buscando que aquela ação suba de valor ao longo do tempo. Comprou a 20, você acredita que ela vai chegar a 21, 22, 23, 24, 25. Então quando você compra um papel, o seu lucro, compra da ação, o seu lucro é ilimitado, correto? Então, teoricamente um papel pode subir de 20 para 30, para 40, para 100, para 200. Não tem nada que impeça que isso aconteça. Agora, quando a gente vende a call, a gente tá limitando o lucro, tá? Quando a gente vende a call, a gente fica obrigado a entregar o papel a determinado preço naquele período, naquele prazo do vencimento da opção. Aí você fala, pô, se eu quero ter uma rentabilidade, porque a gente sempre pensa em o quê? Ter o maior ganho possível, sempre ter o maior lucro possível. Só que isso é impossível da gente saber qual vai ser o maior lucro do meu papel. É claro, se você tem uma tese bem fundamentada de estudo de análise técnica ou de análise fundamentalista, você pode tranquilamente prever um upside de 50%, de 100% em um determinado período de médio, longo prazo. A questão é, até quando vale a pena você comprar um papel, segurar essa ação para buscar um retorno de 50, de 40, de 30% ao longo dos próximos anos? A gente nem sabe quando vai acontecer, né? E sim, é óbvio que tem papéis que vale a pena a gente segurar na carteira. Mas a operação de taxa, ela é uma operação em que a gente tem que abstrair esse apego pela ação, apego ao papel, pelo menos na minha opinião, e focar única e exclusivamente na taxa. Porque é uma operação que vai ter um prazo certo com lucro máximo, que você já sabe qual é aquele lucro máximo quando vai montar a operação. Então vem aqui comigo, vamos supor, exemplo, vamos supor que eu compre ação Rafa 3 a 20 reais, tá? Hoje, comprei hoje. E ao mesmo tempo, eu estou... Aqui, eu vou botar aqui o compra. E ao mesmo tempo, eu estou vendendo a opção, a call, tá? Rafa Delta 25, tá? E com isso, eu coloquei um real no bolso. Então, eu desembolsei 20 reais para comprar o papel. E ao mesmo tempo, na sequência, eu vendi a call, colocando o prêmio de um real no bolso. Aqui já tem o primeiro pulo do gado. O primeiro gatilho aqui é simples. Bom, se eu comprei a 20, gastei 20 reais para comprar, e ao mesmo tempo, quando eu vendi a call, eu coloquei um real no bolso, então, o que acontece com o meu preço médio? Sai de 20 para 19. Então, mesmo que o papel esteja a 20, o seu preço médio automaticamente diminui, tá? O strike aqui da opção, do papo dessa opção, é 25. Ou seja, eu estou me obrigando a vender o papel a 25 reais dentro desse prazo de vencimento da opção. Então, dois. Eu já sei o ganho máximo. Qual é o ganho máximo? É o meu 25 menos 20. Né? 5 reais, mais 1, que é o do prêmio. Ou seja, o meu ganho máximo nessa operação é 6 reais. E aqui, a gente tem dois cenários. Um. Papel subir até 25 ou mais. O que acontece? Lucro máximo 6 reais no bolso. E, na verdade, esses 6 reais representam o quê? 30% de ganho. Tá? O exemplo hipotético aqui. 30% de ganho. Beleza. Então, se eu já sei que o meu lucro máximo, que o meu cenário é onde o pior cenário, que é o papel subir e eu ter que entregar a opção, entregar o papel a 25, eu já sei que eu vou ganhar 5 reais aqui de lucro, mais 1 real do prêmio. Então, eu já sei que é 6 reais no lucro máximo. 30%. Aí, você bota na balança. Cara, vale a pena montar uma operação nesse período de tempo? Um mês, dois meses, três meses para buscar o 30%? Se valer a pena, beleza. A gente monta a operação de taxa. E aí, pouco importa se é com Petrobras, se é com Vale, se é com Bradesco. O mais importante é botar essa taxa aqui no bolso, essa rentabilidade no bolso. Qual o segundo cenário? Cara, o papel subir, mas não bater os 25 ou cair. Nesse cenário, a gente permanece com o papel na carteira, e a opção vira pó. Ou seja, a gente colocou 1 real no bolso. E esse 1 real no bolso, significa o quê? Coloquei 1 real num ativo que vale 20, isso me dá 5% de taxa. Então, na pior das hipóteses, você, que eu nem sei, na verdade, o que encaixar melhor ou pior, porque são dois cenários. Em um cenário, a gente tem o lucro máximo, coloca aqui 30% no bolso, e no outro cenário, em que a gente continua com o papel na carteira, a gente gerou aí uma rentabilidade. É como se fosse aqui um dividendo. Você colocou um dividendo naquele mês de 5%, que empresa paga 5% de dividendo, ou que empresa paga dividendo de 2, 3% ao mês de forma recorrente? Não tem, né? Então, assim, essa é uma operação de taxa, o objetivo dela é ganhar esse dividendozinho, ou buscar esse lucro máximo da opção, ou melhor, lucro máximo da venda do papel no StrikeX. Beleza? Quem faz, normalmente, a operação de taxa, ele está querendo ser exercido. Então, até entende que isso aqui é um cenário, mas o cenário principal é esse aqui. Por isso, a gente compra um papel A20 e já lança uma opção com o Strike bem próximo, 21, 22, porque uma alta curta no papel já bota a opção dentro do dinheiro e aumenta a chance de exercício. E aí, como eu falei, a gente vai estar de olho aqui sempre no lucro máximo. Beleza? Então, essa é uma operação de taxa, ela é semelhante ao lançamento coberto, a diferença é que o lançamento coberto, a gente está de olho nisso aqui, em receber o prêmio para diminuir o preço médio, para gerar uma renda mensal e ser exercido é apenas uma hipótese. A gente lança opções de venda mais fora do dinheiro. Aqui na operação de taxa, a gente lança, ou melhor, lança ou vende a mesma coisa, a opção, num preço mais próximo do dinheiro. Beleza? Então, essa é a operação de taxa. No próximo vídeo aí, tenha um exemplo prático da operação de taxa. Beleza? Então, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, é só mandar. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho